Bom dia, bom dia pessoal. Hoje ó, vamos de doce aqui em casa ó, docinho. Vou fazer doce de goiaba. Já limpei o fogãozinho, todo limpinho. E agora já coloquei aqui ó, dois pauzinhos de canela. É, coloquei agora cravinho, né? Aqueles cravinho. E aqui eu vou colocar ó, açúcar. Ó, 500, não, é 500 gramas de açúcar. Aqui eu vou deixar, fazer tipo uma caldazinha. Antes de engrossar, a gente vai colocar as goiaba. Agora eu vou higienizar as goiaba e depois vou mostrar pra vocês, tá? E aqui também, gente, eu, no meu caso, né? Eu vou acrescentar uma pitadinha de sal. Pouca coisa, tá? Então só pra não ficar tudo muito, muito doce, tá? E aí eu vou fazer um docinho de goiaba e aproveitar umas goiaba que eu tenho aqui em casa bastante, né? E eu vou fazer um doce de goiaba. Deixa eu mostrar pra vocês ó, as goiaba. Eu já tirei hoje de manhã, olha o tamanho. Gente, não adianta, deixa amadurecer lá, mais do que isso aqui. Os bichos não deixam, eles tiram, comem, ficam bicando a goiaba e não presta, sabe? Aí eu aproveitei e tirei essas aqui e vou tentar fazer um doce, tá? Já até mostrei pra vocês, né? Já coloquei água no fogo com canela, açúcar, cravinho e uma pitadinha de sal. E aí vamos ver como é que vai ser o resultado desse doce de goiaba, ó. Vamos lá. Agora eu vou limpar, higienizar. Já lavei, vou tirar a casca, vou tirar a semente que tem dentro, né? Que eu vou colocar só a polpazinha. Vocês vão ver, vai ficar top demais. Então, gente, ó, a água com açúcar, uma pitadinha de sal e cravinho, certo? E eu coloquei mais uma medidinha dessa daqui de açúcar, ó. Esse copinho aqui, coloquei mais uma. Eu coloquei 500 gramas de açúcar, né? E pra não ficar bem, não ficar muito doce, né? Pra não ficar enjoativo. E a goiaba tá aqui, ó. Já limpei toda a goiaba, já foi higienizada, já lavei. Que eu não quero ela com carocinho, tá? E agora a gente vai acrescentar aqui, ó. A gente vai colocando aqui. Minha mão tá bem limpinha. É claro que eu estava na cozinha limpando, né, gente? Tá tudo limpinho, meu fogão. Gente, a casa que eu moro, a minha casa, ela tá no contrapiso. Então, aqui em casa dá muita poeira. E aí, quando vocês verem poeira em algum lugar aí, vocês vão me perdoando. Porque não tem como, não. Ninguém vence. Ó. E aqui a gente vai acrescentando a goiaba. É a primeira vez que eu tô fazendo doce de goiaba? Assim, é. Eu já fiz de outra forma. Desse jeito aqui é a primeira vez. Com pedacinhos, né? E eu acredito eu que vai ficar muito bom. Gente, quem aí gosta de doce de goiaba? Eu sou fã número um pra comer com queijo. Não sou comilona de doce, tá, gente? Meu doce é bem pouquinho. É só pra tomar água mesmo. E agora a gente vai cozinhar essa goiaba. Deixa ela no ponto que tem que ser. No ponto tem que ficar o doce, né? Não tem segredo, não. Coisa mais simples da vida. E não pesquisei nada também, não, tá, gente? Eu tô fazendo do meu jeitinho. Jeitinho brasileiro. Pra tudo dar um jeito, olha aqui. Agora vamos dar uma mexidinha aqui. Vou pegar uma concha ali pra mexer. E deixar o doce cozinhar. Cozinhar. E aí depois eu vou mostrar pra vocês o resultado. Isso aí, pessoal. Doce goiaba. Aqui, ó. Ainda tá cozinhando ainda, tá? Ainda não tá no ponto, não. Ainda vai demorar um pouco ainda, viu? E aqui, ó. Cebolinha. Cedro dourada. Imagina o que eu vou fazer. Um franguinho caipira. Olha isso aqui, gente. Já agenizei. Passei vinagre. Aí agora... Olha, tem até um ovinho, ó. E agora eu vou... Pôr mais tempero. O alho já tá pisadinho aqui, ó. Vendo? Agora eu vou temperar... Colocar o frango aqui dentro. Dourar ele bem douradinho. Vou fazer aquele pirãozinho. Eita, menina. Isso é bom demais. Fazer um arrozinho branco. E aí vamos comer franguinho caipira hoje. Olha. Prontinho, gente, ó. Pirãozinho de galinha caipira. Ó isso aqui. Finalizado já. Graças a Deus. Tô todo mundo aqui em casa já passando mal de tanta fome. Olha aqui, ó. Um arrozinho branco. Ó, bem soltinho. Já tá pronto. Meu dojo de goiaba tá aqui, ó. Quase finalizando ainda, mas ainda não tá no ponto. Que desligar. Feijãozinho. E aqui, ó. Franguinho caipira. Olha isso. Ó. Que delícia. Hum. Todo mundo agora vai almoçar. E aqui, ó. Que eu mais gosto. Pirãozinho com arroz. Gente do céu. Isso é bom demais. Ó. Ó. Tudo de bom. Tudo de bom. Agora é só vocês deixarem um like aí. Um coraçãozinho. Pra poder ter engajamento aí nos meus vídeos, né, gente? O que eu quero é crescer nessas plataformas aí. Se Deus quiser. Todo mundo cresce. Por que eu não posso crescer também na plataforma, né, gente? Então, é isso aí. Fiquem todos com Deus e tchau. Gente, não resisti, ó. Ainda não tá frio. Mas o doce ficou maravilhoso. Doce de goiaba, gente. Ficou muito bom. Olha esse aqui. Menina. Ficou muito bom. Eu aprendi a fazer doce de goiaba. Olha isso aqui. Muito bom. Peguei um pouquinho pra mim comer. Ó. Mas ficou muito gostoso, gente. Ó. Ó.